Agentes da Polícia Civil de Costa Marques e São Francisco cumpriram um mandado de prisão, busca e a apreensão na propriedade de um homem em São Francisco do Guaporé, que mesmo sendo colecionador de armas, atirador desportivo e caçador caque, descumpriu com as normas da lei. O homem estaria fora de rota regulamentada para a porte de suas armas de fogo. Em menos de uma semana, já havia sido pego em flagrante por porte ilegal de duas armas. A partir de então, foi expedido o mandado de prisão, busca e a apreensão por ordem judicial da comarca de Cacoal, por descumprimento da lei. Na fazenda, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 44 e um fuzil calibre 5.56. Ao todo, quatro armas apreendidas, embora todas com documentos. É importante que colecionador, atirador desportivo e caçador caques, mesmo tendo a propriedade legal da arma de fogo, andem dentro das normas para não sofrerem com os rigores da lei. Com imagens de Emanuel Bank, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV.